Olá, maravilhosos! Como é que vocês estão, hein? Como é que estão aguentando esse isolamento? O que que vocês estão fazendo nesse isolamento? Eu tenho lido muito e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Livros, livros, livros. Vamos lá? Eu quero dar uma dica para vocês de como entender melhor o livro que vocês estão lendo. Por exemplo, quando a gente tem um livro, pode ser físico ou então os livros que vocês estão recebendo por telefone, que vocês podem ler pelo tablet ou pelo computador, ele sempre tem uma capa bem bonitinha como essa. E toda a capa do livro, ele tem várias informações importantes para a gente entender o livro que a gente está lendo. Por exemplo, na capa do livro a gente encontra informações como o título do livro, a gente encontra a autora do livro, que é a pessoa quem escreve esse livro, quem conta essa história. A gente encontra também a informação da editora do livro, que é quem publica esse livro. A gente também encontra as ilustrações desse livro, que já vão dando uma ideia para a gente do que esse livro vai contar. E na parte de trás do livro, a gente encontra um resumo que já deixa a gente bem curioso para aprender. E depois que vocês tiverem visto o que tem na capa do livro e o que tem atrás do livro, vocês vão ver o que tem dentro do livro. E para ajudar vocês a entenderem melhor o que está aqui dentro. Eu vou dar para vocês seis perguntinhas muito legais, que vocês vão entender tudo. Vamos lá? O começo das histórias sempre nos mostra o tempo em que essa história se passa. Também nos mostra onde essa história se passa. Qual lugar? Também nos apresenta os personagens dessa história. E o que acontece com eles? A história também nos mostra o porquê que isso acontece com esses personagens e como eles conseguem desenvolver toda a história. Depois de todas essas dicas, eu agora quero saber o que vocês estão lendo. Então gravem o vídeo, escrevam e tirem foto, mandem para a gente, mas me conta o que vocês estão lendo aí? O que vocês acharam dos livros que vocês estão lendo? Eu quero colocar aqui no nosso canal, tá bom? Beijo!